E aí galera, beleza? Começando aqui pra vocês mais uma gameplay E é de um jogo demo aí, é de um jogo bem legal, eu acho espetacular E é de... É isso aí, Sonic Lost World para o Nintendo 3DS galera Esse jogaço aqui, sensacional Então Estamos aqui na tela inicial dessa versão demo, né? Deixa eu diminuir o som O interessante é que a versão demo salva, salva a sua parte igualzinha a versão completa Tá, e vamos pro mapa Ó, eu joguei um pouco a One de Rio Tutorial Que com você baixa a demo você começa a One de Rio Tutorial E aqui tem a zona 1 E aqui tem o laboratório de Teus Que eu só posso ir só com a versão completa, galera Então vamos lá Pra não evitar esse problema aí com a fumadora Eu vou te ligar o ventilador, beleza? Então vamos aqui em One de Rio Tutorial Então vamos nessa Só um pouco que é bem difícil gravar 3DS e jogar muito tempo E aqui você pode jogar tanto quanto no D-Pack Quanto analógico E o Sonic também possui novos poderes nesse jogo Esse que é o interessante E bom, então vamos falar que a versão de Wii U é bem melhor Mas na minha opinião a versão de 3DS é muito melhor Na minha opinião É E pra quem não sabe Essa demo tá disponível Para o Nintendo Wii U E para o Nintendo 3DS, galera Só que eu faço uma gameplay rapidinha Porque eu não vou gravar Ó, eu não vou gravar Máximo 20 Ou Mais minutos, né? Porque Ó, é impossível você gravar com a câmera Ou jogar no que me der essa minutinha Na verdade é uma fumadora Então dane isso também Bom E ao invés do Home Attack Temos um salto duplo E sim, dá pra você dar o Home Attack É só você mirar no inimigo e apertar o B Ou 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 o A Tanto faz Bom Ahn Esse jogo é o jogo que eu tô querendo pegar Que é bem sensacional Eu achei bem Incrível Eu curti muito a demo, cara Então Ahn Vamos lá Apertando o I plus ou o X Eu posso fazer o Home Attack Não Eu posso fazer um Spin Dash, né? Esse jogo é tipo Sonic 3D Blast Que você não pode sair da zona Até salvar todos os animais Tá, mas Isso não é Sonic 3D Blast Muda muito mais Sonic 3D Blast Tá Então O que se for do Sonic 3D Blast O Bosta Tá Deixa eu dar um look nessa tela aqui Aquela mais dita, né? Filha do Mapu Tá Mata e vamos Ahn Pra próxima parte Isso aqui E vamos por aqui Pula, pula, pula Que nem maluco Oh Filha da E aqui Salvamos os animais E acabamos o vídeo, galera Espero que tenham gostado Dessa gameplay rapidinha Se vocês gostaram Não esquece de dar seu like Não esquece de adicionar seus favoritos Não esquece de se inscrever no canal pra ajudar Então Eu fico por aqui E até o próximo vídeo Fui Falou